Fala aí galera BrutoFera aqui novamente trazendo mais um gameplay comentado para vocês e hoje partidinha ao vivo aí vai ser de Black Ops 1 estou no level 14 estou querendo liberar outra arma aqui ó essa primária que eu não gostei da submachine velho um Scorpion e aqui fala que é melhor mas no fim das contas não é melhor que MP5 não a K74 ou para K74 é boa velho liberar umas armas melhores aqui mas vamos colocar MP5 vou estendendo mags aqui nessa primeira eu tô essa classe aqui de FAMAS que é excepcional estou de Flak Jacked porque tem uns malucão aí que é tenso no naquelas paradas de Claymore eu tinha colocado eu tinha tentado usar outro só que não adiantou porque cara onde eu ia tinha uma Claymore me esperando cara toda porta que eu ia virar todo corredor que eu ia passar tinha uma Claymore aí eu falei não tem que ser Flak Jacked porque não tem condição cara nesse jogo como a Claymore não é letal não é granada né ela é como equipamento então é foda porque o cara usa as granadas e ainda usa uma Claymore de sacanagem velho sacanei vou meter a minha FAMAS aqui deixa eu montar a galera aqui porque aqui nesse jogo quase ninguém usa Headset então vamos vamos embora galera vamos ver se vai ser uma gameplayzinha boa aqui ao vivinho aqui de FAMAS nossa senhora nossa senhora a o cara cara tá de submachine cara tenta travar o cara lá para o outro aqui não passa tá bem que eu pirandinho BR aí é galudinha galiozinho BR aqui vamos pegar galio aqui ai que susto achei que era um cara que já ia me dar uma panic knife velho tá bem que não era vamos com a minha FAMAS aqui mesmo vamos ver se a gente consegue achar algum pelegoso aqui eu tô vindo por esse lado e os caras pelo jeito estão aqui ó tem ninguém eu não conheço muito bem o mapa galera então eu vou e a como que esse cara não morreu velho olha isso eu escutei os passinhos dele do meu lado cara é um cara camperando aqui ó e aí é que o cara corre muito pouco olha isso eu nem sei para onde eu tô e aí e aí e aí e aí e aí a velho mulher invisível e olha isso não pegou parece que nem um tiro velho e acho que é meio invisível mesmo e agora eu tô meio com medo porque já que já joguei contra negra invisível então a meu Deus minha mira tá horrível cara essa mulher invisível tá tirando cara o duro é que aqui não tem a porra do do estoque cara a arma é uma e aí e aí a hora isso cara tudo muita conexão de bosta conexão de bosta já está três palito cara o bolacha de o a morre porra É filho de Imortal José da Silva, é? Não tem ninguém nessa bagaça aí, não Eu choro mesmo, galera, eu choro mesmo Porque tá foda, velho Ai Mas... Ah, o safado Tava camperando do outro lado Podre safado Ai, time, bora lá Ganha o jogo, porque eu sou Por que eu disse, Jeremy ter morrido, velho Vou tentar buscar esse cara aqui, mas eu vou morrer Ah, toma, mulher em vizinho Ah, esse cara tenso aí, velho Pô, esse cara é Fio de croquetuda Safado Vai, granada tensa Morre Corre Agora corre Eu tô aqui, safado Cadê você? Ah, esse camper safado Aparece na bosta do mapa, mas não dá pra saber onde que tá esse vídeo Chegue Nossa, senhora é ultimate também, cara Ah, é a Aug Vamos jogar um Tabeladinha BR aqui, ó Toma, safado Payback pra deixar do seu otário Ah, droga Ah, mas sai Ah, ultimate Ah, ultimate me atrapalha Ele ainda morre, velho Ah, como eu odeio ser teammate ruim e burro, cara Tem um ódio, cara Tem um ódio, cara Quando o teammate é burro e Ele te trava e ainda morre, velho Tá ligado? Se ele ainda ajudasse Não vai, granadinha Pega ele Nossa, payback Nossa Eu já tinha 500 pontos de brinquedo With me, Argentina Double kill Ah, velho Porra Ah, 450 tiros, velho Como que não mata? Ah, jogo É o tal do Black Ops mesmo Não adianta É Black Ops 1 É Black Ops 2 É tudo Olha isso Ah, meu Deus Esse jogo você só consegue jogar também quando o cara é um host decente, cara Porque na maioria das vezes é uma bosta O host da padaria do seu Zé é foda, cara Vem, safado Põe a cara aqui que eu quero ver se tu é ombre Ah, peguei mais um Ah, peguei mais um Ah, chupa aí Assisted não sei o que Põe a cara aqui Ah, mulher invisível Ele é mítica É isso aí, pessoal Tomara que vocês tenham curtido Tomara que vocês tenham gostado Porque foi uma partida de bosta Com os teammates mais lixo do mundo Olha ali os teammates, velho Não esquece de deixar o like, o favorito Um abraço e valeu